Existem reações que são comuns a toda vacina, como, por exemplo, febre, dor no corpo, cansaço, às vezes o mal-estar, que podem ser ocasionados pela vacina da gripe, que é a vacina contra influenza. Mas a vacina não causa gripe. Às vezes as pessoas têm esse medo de ficar gripado após tomar a vacina, mas isso não acontece. A vacina que a gente tem disponível é trivalente, então ela protege contra três tipos de gripe causada pelo vírus influenza. E o nosso sistema imunológico funciona como um sistema de chave e fechadura. Então, tomando a vacina, você vai estar protegido contra esses três tipos de gripe, que são mais graves, normalmente provocam hospitalização. Então, todo ano a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, realiza um levantamento, vê quais são os tipos de vírus que estão em maior circulação e produzem a vacina. Então, a cada ano a gente tem uma vacina diferente. Só que não é só o vírus influenza que causa gripe. A gente tem outros tipos de vírus e rinovírus também, que podem causar sintomas de resfriado e gripe. Então, às vezes a população se confunde, né? Ela está protegida contra a influência, mas pode ser que ela tenha pego um resfriado coincidido ali próximo à data da vacinação e por isso ela acha que ficou gripado devido à vacina. Mas não, né? A vacina não causa gripe. As reações que podem vir mesmo são essas que eu citei, que são mais comuns. Na verdade, a gente sabe que qualquer tipo de vacina pode causar esse tipo de reação. Sim, qualquer vacina pode estar provocando isso. Isso varia muito de acordo com o sistema imunológico de cada pessoa. Normalmente, pessoas mais jovens, né, que têm um sistema imunológico em maior atividade, elas apresentam aí mais reações à vacina do que idosos, por exemplo. Febre também é muito comum em crianças, às vezes dor no corpo, que são esses sintomas mais comuns. É importante sempre deixar claro para a nossa população aproveitar os dias de vacinação que são realizados para tirar até mesmo esse tipo de dúvida. Claro que sim, a gente está à disposição, né? A equipe está preparada para dar essas orientações. Se achar necessário, pode estar conversando com a enfermeira da unidade ou com o médico também para esclarecer qualquer dúvida. E é importante saber também que há uma diferença gritante entre resfriado e gripe. Os sintomas são praticamente os mesmos, é isso? Isso mesmo, resfriado não é gripe, né? O que é o resfriado? Normalmente é aquela coriza, às vezes espirro, um leve mal-estar, né, mas que não impede a pessoa, por exemplo, de trabalhar ou de exercer as atividades dela no dia a dia. Isso é um resfriado. Agora, os sintomas mais fortes de febre, tosse, aquela vontade de ficar só na cama, né, às vezes a pessoa nem consegue trabalhar, isso sim já é uma gripe. Esses sintomas leves que normalmente as pessoas falam, ah, eu tô gripado, isso é só mesmo resfriado, que aí já não é causado pelo vírus influenza. Não tem como estar relacionado à vacina.